canal trimbusólogos sejam todos muito bem-vindo hoje estamos aqui na estância turística de ribeirão pires cidade pertencente aqui ao grande abc região metropolitana da grande são paulo hoje dia 26 de abril de 2023 meio dia e meia hora do almoço de bater aquele rango a gente está aqui na labuta em filmando um pouquinho da movimentação de ônibus aqui no município pra vocês ali na frente fica o terminal rodoviário terminal que está em obras filmei aqui também no canal terminal aqui a nossa esquerda tem a estação ferroviária do município estação ribeirão pires pertencente a linha 10 da cptm essa estação aqui no caso ainda original da sua construção original da são paulo raiway datada a inauguração de mil oitocentos e oitenta e cinco então patrimônio histórico aí desde já peço a todos aí deixa o like ativo sininho para receber as notificações as notificações e se inscreva no canal acesse também as redes sociais aí facebook tiktok instagram tremposólogos terminal como disse a vocês que está em obra então do terminal hoje estão saindo apenas as linhas municipais as intermunicipais estão saindo aqui da avenida foram colocados alguns pontos ali então aqui estão saindo as linhas da mtu e do terminal as linhas municipais linhas municipais estas da suzantur a única operadora aqui na cidade e as linhas intermunicipais linhas da next mobilidade operador aqui da área 5 do grande abc a gente tem um vip 4 carro 8 1 6 4 1 minha vila fátima ali em suzano esse é linha sítio maria joana se não me engano rio grande da serra essa linha vila fátima baruel que tem muita mas muita demanda mesmo em fiquei na região sul de suzano é mais próximo aqui do centro de ribeirão pires do que do centro da cidade de suzano então é uma linha muito mas muito demandada mesmo e aqui a gente tem uma curiosidade vejam só ali tá o terminal como eu disse a estação ao fundo e aqui já tem um ponto tipo 100 metros e muitas linhas esse ponto aqui tem mais gente do que lá dentro do terminal porque olha a estação então o pessoal já sai e vem pra cá ao invés de ter que caminhar nossa caminhar 50 a 100 metros para ir até a rodoviária enfim né não vou julgar mas eu preferi ir até o terminal é isso linha 215 da next carro 80 027 com rota até a estação Suzano Suzano 177 também da next carro 81 609 rodoviária de santo andré essa 177 aí era da viação ribeirão pires linha do baltazar josé de souza aí era complicado hein 12 jardim dos eucaliptos linha que vai para o bairro de ourofino ourofino divisa ali com palmeiras divisa com Suzano linha 29 jardim ribeirão pires essa linha curtinha acho que uns 15 20 minutos estava no ponto final nem isso e olha só né o ônibus parou aqui aqui tem um sinal a faixa de pedestre ali rola uma fila de ônibus por causa do ponto aí o pessoal sai da estação aqui não consegue atravessar mas enfim como eu disse o ponto ali está sempre cheio tem mais ônibus vindo ali saindo do terminal mais um ônibus encostando nas linhas da next aqui na avenida linha 08 carro 957 uma parte 24 aí com rota até vila bonita uma das linhas de maior demanda aqui no município de ribeirão pires vila bonita pereira barreto também vai lá no bairro de ourofino carro 287 esse carro aqui era da rigras hoje suzantur ainda mantém no caso o nome rigras mas tá na cara que a suzantur né essa linha pereira barreto rola rola em comentários que a suzantur tem o desejo de encerrar viu de cortar a linha de não não existe mais a linha pereira barreto não sei se é real mas carro 80 017 402 rio grande da serra linha 34 santo bertolo via vila conceição via upa carro 405 aí um micro da mascarello por falar em suzantur já que passou esse micro da mascarello aí as operações foram encerradas lá em são carlos e deixe no comentário que vocês acham que será feito da frota que estava lá em são carlos aqui vai ser repassada para diadema Mauá linhas da vila luzita vão ser vendidas iberon pires aqui tá precisando bastante de de novos carros né carros em condições melhores a maioria era o que já rodava na na rigras ou vieram de Mauá então precisa de um reforço aqui de domingo tem linha essa santo bertolo mesmo que passou com linha com intervalo com mais mais vejam só de uma hora em linha 336 capburgo carro 81439 da next capburgo fica ali próximo ao feital em Mauá estrada do sapopemba próximo ao lixão na estrada do sapopemba ali acho que jardim guatemim são paulo se não me engano é isso é um rolezinho né pega ali a estrada do sapopemba que a continuação da avenida sapopemba que dizem ser a maior avenida do brasil será é vinte e um vila olora via tavolaro aí um que tá ficando difícil de se ver um caio fós caio fós já é mais difícil de se encontrar esse de prefixo 172 esse era da rígras uma curiosidade da rígras o número inicial correspondia ao ano de aquisição do veículo então no caso desse carro fós que passou carro 172 ele era 2011 aqui na cidade de ribeirão pires é permitido o carro rodar por 10 anos então se ele é 2011 façam suas contas aí alguma coisa não bate aí esse fós super aí já tá fazendo aniversário aí um volare w8 escolar bonito hein um desse pra motorhome oh meu deus do céu realiza meu sonho ia gostar muito hein tem mais carro da suzantur saindo ali do terminal eu ia cortar a imagem me precisou linha 13 ourofino quilômetro 4 mais um torino com 1519 marcopolo torino da suzantura ourofino quilômetro 4 linha 25 Vila Sueli essa linha aqui vai próxima estação Guapituba divisa com Mauá outra curiosidade essa linha ourofino quilômetro 4 esse quilômetro 4 dizem ser porque após essa linha saída SP 31 a rodovia índio tibirissá ela andaria 4 quilômetros adentro ainda estrada de terra né não sei se é verídico mas é o que se comenta também se você é aqui do município por favor deixe nos comentários se é verídica essa história legal aí o marcopolo da bosat o sênior tá bonito hein legal Linha 33 Santa Luzia mais um vip 4 carro 7 vinte e dois vinte e dois esse também era um vinte e dois como ficaram na avenida a calçada que é nota-se bem curtinha mal cabe em duas pessoas aqui então menor ainda as pessoas ficam lá no meio da rua para fazer embarque tomando sol tomando chuva o ônibus para no meio da avenida o pessoal fica bem feliz no trânsito né por causa disso mas foi o jeito aí que a prefeitura conseguiu pra que essas linhas continuassem saindo aqui próxima a estação próximo né praticamente tá tá dentro do terminal né aí next mobilidade Linha 381 Faroel até Vila Fátima como eu disse uma das mais demandadas aqui das linhas da MPU em Ribeirão Pires essa como eu disse vai até a zona sul digamos assim de Suzano bairro de Palmeiras Linha 32 Santa Clara Jardim Iramaia mais um Marco Paulo Torino esse de prefixo 944 Santa Clara que se não me engano fica próximo a Pedreira Santa Clara ali onde tem a festa do Pilar linha 31 se não me engano Parque Aliança Parque Aliança esse também vai ali próximo ao Guapituba divisa com Mauá mais o Marco Paulo Torino lá atrás já tem outro carro saindo também olha só o ponto ali lotado te juro que não entendo não entendo deixe aí nos comentários né você que é da cidade de Ribeirão Pires mora próximo a Ribeirão Pires e se o terminal está ali a estação aqui você gasta um minuto andando bem devagar para chegar ali no terminal esse ponto aqui fica lotado não sei nem o porquê mais um Marco Paulo Torino carro 942 um Mercedes-Benz OF1519 linha 14 Soma essa linha que também vai para o bairro de Ouro Fino 20 Jardim Valentina mais um Foz Super mais um Caio Foz Super aquela mesma lógica carro 177 prefixo 177 no caso da Higras conta-se o primeiro número 177 então esse carro é 2011 talvez talvez esse ponto aqui atrás da gente seja para facilitar né quem está saindo da estação no caso o ônibus ainda está vindo aqui dá para dar aquela corridinha e não perder o ônibus talvez seja isso mas não explica o porquê ele é mais lotado do que o próprio terminal é um reservado da Next esse é da linha 177 a linha que era do Baltazar linha da aviação Ribeirão Pires era complicado essa eu fazia uso era um mata-mata desculpa eu falar essa palavra mas era o horário que o ônibus não passava você ficava esperando simplesmente não vinha quando vinha quebrava complicado complicado muito complicado quem já andou na aviação Ribeirão Pires e a OSA São Camilo vai entender muito bem o que eu estou falando linha 15 parque das fontes mais um marcopal Torino esse de prefixo novecentos e quarenta e oito todos esses marcopolo Torino vieram das garagens de Mauá alguns repassados de Diadema mas acho que noventa e nove vírgula nove são ex-Mauá já os Caio né tanto os VIP quanto os Caio Foss eram da da antiga gestão da Rigras o mascarelo também era de Mauá 30 Jardim Serrano via São Caetaninho prefixo 508 com apache vip 4 então sendo apache vip 4 então sendo apache vip 4 então sendo apache vip 4 era da frota da antiga gestão da Rigras carro 508 então fabricação 2015 1015 esse creio ser um 17 21 é não reparei mas creio ser 17 21 e tem mais carro chegando hein tem carro tem carro da Next encostando lá atrás tem carro da Suzantur Ribeirão Pires aqui para sair mais uma vez peço a vocês que deixem o seu like ative o sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal e se inscrevam não deixem de se inscrever hein linha 09 Jardim Caçula mais um apache vip 4 prefixo 719 linha 8 Vila Bonita como eu disse uma das de maior demanda aqui de Ribeirão Pires carro 939 Next mobilidade 81869 linha 374 Maria Joana linha 165 Passo Municipal de São Bernardo do Campo carro 81637 da Next mobilidade com rota até o Passo Municipal de São Bernardo do Campo tem mais carro chegando hein esse sem itinerário 406 mais um Mascarello um Fosuper 22 Vila Nova Suíça carro que prefixo 174 um Caio Fosuper se eu não me engano olha o que parece aqui um 1418 é isso? um F1418 depois eu pesquiso lá no OB mas creio que seja pelo cubo de eixo ali parece ser bom para finalizar tem mais alguns carros vindo ali ao fundo tanto EMTU quanto Suzantru linhas municipais des des beijar agradeço a todos aí pela companhia se não é inscrito reforça aí se inscrevam no canal dá aquela força pra gente se você gosta de mobilidade urbana você gosta de mobilidade urbana ônibus trens metrô monotrilho purple mover VLT o que for você tá no canal certo legal mais uma parte vip 4 carro 938 linha 23 Vila Marquesa uma curiosidade hein esse carro aqui que tá pra linha Marquesa Vila Marquesa né creio que daqui até a entrada da Vila Marquesa de ônibus são 3 minutos minha curtíssima curtíssima tem mais um carro next ali a gente filma ele e finaliza o vídeo carro 80 019 linha 215 aí com rota até Suzano então é isso agradeço a todos aí pela companhia e até a próxima viagem